bem também, melhore né, você vai voltar aqui aí, orra, que smoke é esse Spink, nossa senhora, parecia o Limeo BT tentando fazer aquele jogo, nossa, olha o cara, olha o Jamie, cara, cara, smoke, se tivesse caído a smoke o Jamie não tinha morrido né, e o Spinks que matou, gênio, gênio, eles sabem ou não sabem, vai girando Jamie, vai se segurando, ele é muito calmo, ele é muito paciente, meu Deus, o que você tá fazendo Jamie? Salve rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan, o mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site, eu como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa, além disso tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder, tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrir no caixa, e no final quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo, você também pode ganhar caixas fazendo missões, e quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, e se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal, então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês, então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamo lá. Vamo chegar aqui, ô Ney, ô Ney, tem lugar aí no teu colo? Tem lugar no teu colo aí? Como é que tá? Ah, quero sentar aí, a água do príncipe eu não sei, é, é, a água ali é diferenciada pro príncipe ou não? A água é igual pro príncipe ou é diferente essa água aí? É igual? Ah, então eu também, só se fosse pra sentar no teu colo aí eu ia. Quando você vai tirar? Calma, eu tenho tempo, se lascar, pô, é se lascar, pô. Vou ter que levar ele pra Brasília pra fazer um bootcamp comigo. Se lascar, só porque eu provei, pô, é brincadeira, pô. Três a um, mas é honesto, de todos os lugares, de todos os lugares que eu fui viajar, o único lugar que não é paia, mas eu não gostei tanto e é paia, Londres, velho. Pô, o tempo não é agradável, tudo nublado, chove, tudo é caro. Teve um dia, velho, que eu me vesti com calça, eu nem uso calça, eu me vesti com calça, botei uma camisa bonitinha da Lacoste, botei um casaquinho bonitinho, cheguei no restaurante, o cara virou pra mim e falou, pô, se você botar um blazer, eu te consigo a mesa. Pô, irmão, que blazer, cara? Porra, eu fui com a minha melhor roupa e não deixaram eu comer. Ô, síndico, tá aí, velho? O técnico do Inter é o Roger Machado? Eu acabei de ler no ex aqui uma aspas dele, é verdade? Abre aspas. A vantagem de namorar uma mendiga é que na hora de levar ela de volta pra casa, você pode deixar ela em qualquer lugar. Vamos entrar lá agora que já deve estar, né? Vai estar pra o teu, finalmente. Ele falou isso? O BT falou que tá com medo de chegar os camelos, aí o camelo abaixa, aí ele tá com medo de eu montar num camelo, ele montar em outro e o camelo dele não levantar. Foi o que ele falou, tá ligado? E sabe o que eu descobri? O Malbis, depois do jogo, foi dormir, tigrão. Nem colou pra jantar. Foi ter um soninho gostoso, pô. Jovem, né, velho? Jovem, né? Foi dormir. Jovem hoje em dia não usa droga, não quer comer, não quer nada. Quer, velho, dormir cedo. Tem que respeitar os pais. Não é uma parada diferenciada do tipo assim, eu, eu estaria, velho, que nem o Chaves em Acapulco, velho. Você acabou de jogar o seu primeiro playoff com a G2. Você acabou de eliminar a Spirit. Eu ia estar sentado no colo do Nico. Você quer conversar sobre o jogo, né? Não é? Eu ia estar sentado no colo do Nico falando, porra, Nico, você viu o que eu fiz com o Donk? Isass. Você viu? Saca, assim, não ia ter essa parada. Você não ia curtir esse momento? É, esse colo eu não ia não, Gal, mas eu ia querer ficar naquela resenha pós-jogo. Caramba, e aquele round, porra, foi muito massa. Pô, nós é fera. Aqui é tudo nosso, rapaziada. Eu tô aqui! Cadê o apocão, hein, tigrão? Eu tô aqui! Eu pensei que ele tinha voltado, velho. Tô aqui! Caiu de novo lá? A gente vai pegar o Bruno girando. Pega o Bruno girando. Pega o Bruno girando. Pô, pô, avisa aí. Avisa aí quem tá na arena. Grita! Grita, torcedor bagre! É isso, porra! Pô, torcedor! Vai, porra! Clica na bomba! Pô! Pô, caralho! Humilhado aqui. Humilhado, humilhado, humilhado. Você foi humilhado, Tietchan. Você foi humilhado. Foi humilhado. Do começo ao fim da trocação. Do começo ao fim da trocação, já deu pra ver que você foi humilhado. A gente juntou essas duas informações aí pra gente fazer mais sentido. A logística pegou bastante. Obrigado. Me deixa pá a perder o tempo. Veio até aqui pra jogar uma, duas e ir embora e não fez nada. Não perdeu o tempo. Teve uma partida legal contra a nave. Teve a oportunidade de jogar contra a Maus. Porque tem altos play em que a gente ia. Jogava contra três tirissa que joga em open qualify. Calma, Liminha. Não jogava contra nenhum time bom. Calma. Aqui pelo menos não perdeu o tempo. Jogou contra time bom pra evoluir. Era isso que eu ia falar. Te entendo. Te entendo e compartilhe da sua insatisfação. Realmente é frustrante chegar e, né, acontece. Nossa. Salve Jeff Obesos. Ví quem engordou nesses dias aí. Por cinco meses, né? Cuidado com o pênalti lá. É. Caramba. Pô, essas festas. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu dei uma... Quando eu voltei... Quando eu voltei... Dom Peso, Rebúxulo, Balão da Pesadinha, Lasanha Manoela, Monteiro Carboidrato, Elisa Lanches, Chitãozinho Mocotó, Poderoso Pratão, Fábio Jumbo, Leitão Jobim, Padre Infarto de Melo, Grande Bujano Branco. Não, pô, parou a mensagem, pô. Não, e outra. Eu já joguei com o... Deve ter por muito tempo, né, João? Então eu já tive muitas mesas com ele, velho. É sempre um show. É, vai que acabou. Mano, o cara... Eu tô lembrando que o cara tá abrindo o prato. O outro já perguntando, man, você vai comer isso daí? Tipo assim, como se for sobrar, dá pra mim. O cara acabou de abrir o prato dele, tá ligado? Ô, você vai comer isso daí? Nossa, eu acho que o BT curtia. Só o BT, você gosta do BT. Mas ele era muito, tipo assim, de no outback comer a costelinha dele e depois ficar vendo se alguém não terminava pra dar a costelinha do outro. E aí, se essa costelinha aí vai finalizar, você fica meio que fiscalizando.